Oi galera, aqui é o Vini trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez estamos começando aqui uma nova série aqui no canal que vai ser de Meta Firehead X, que é mais um jogo de Pokémon Firehead que possui a Mega Evolução, né? A nossa primeira série no canal foi de uma hack de Firehead que tinha a Mega Evolução então estamos aqui de novo, essa série vai decorrer junto com o Homem-Gahobie Random Minus Lock, né? Então as duas vão ocorrer em paralelo e eu quero aumentar o número de séries que ocorrem ao mesmo tempo aqui no canal porque a gente tá focando bastante apenas em gameplay, né? Ultimamente no canal então eu queria trazer um tanto de variedade, né? Porque ficar só com uma gameplay por vez, se não é uma série por vez, acaba ficando meio repetitivo, né? Sempre a mesma coisa, então acho que fazer pelo menos por enquanto duas por vez eu acho que já é o suficiente Eu vou colocar o nome do rival de Gary mesmo, porque só vai ficar diferente, eu não vou colocar de Green and Blue, vou colocar o nome do anime mesmo que não tenha nada a ver com o jogo, o anime, né? Mas vamos lá Bom, é basicamente Firehead, temos as Mega Evoluções, temos Pokémon da 7ª geração, da 6ª, de todas as gerações Tem dia e noite, como podemos ver agora, o jogo está de noite, eu não sabia disso, na verdade, eu descobri agora porque é bem interessante, bom, como é Firehead, temos que vir aqui em cima e falar com o Professor Cavalo, né? Que ele vai trazer aqui pra gente escolher o nosso essencial que são os iniciais de canto, né? Já que eles têm a Mega Evolução, a gente vai usar a Mega Evolução aqui Bom, eu quero ter o Mega Charizard X, então vamos com o Charmander Ele é macho, então o nome vai ser Chris Na série de Omega Ruby a gente começou com o Kaká, né? Então vamos agora com o Chris, vamos fazer os Pokétuber inicial aqui das nossas séries, né? E o Gary pegou o Score, então vamos lá Essa série não vai ser desafio nenhum, eu quero que essa série esteja mais rapidinha, né? Mais curta E descontraída, então a gente só vai jogar o jogo normalmente, do jeito que era pra gente jogar mesmo E vamos lá E eu morri Comprei a batalha, porque o Grow não me ajudou em nada, beleza Mas beleza, mesmo se fosse nas Locas, a gente não tinha como perder ali, já que a gente não tem as Pokébolas Bom, aqui no Matinho tem alguns Pokémons diferentes, né? Na primeira rota eu acho que só tem Ratatai e Pidgey normalmente Mas eu quero fazer um time bem diferente, eu quero fazer um time que seja diferente do time da série clássica, né? A primeira série do canal que eu fiz, que era o Ultimate Mega Firehead Que inclusive naquela série, naquele jogo, né? A Mega Evolução era pra sempre, você Mega Evoluiu o Pokémon e ele ficava evoluído pra sempre E nesse aqui é só dentro da batalha, o que eu acho mais interessante, né? Porque é igual os jogos oficiais, né? E eu não quero pegar nenhum Pokémon que seja igual ao time que eu usei naquele jogo, né? Então acho que a gente não vai acabar usando o Gardevoir, a gente não vai usar a Tiranitar Bidril, Pidgeot e eu acho que era só isso aí que eu tinha no time Eu não tenho certeza agora, mas eu acho que são as principais Mega Evoluções que eu tinha na equipe E o Mega Blastoise também, mas o nosso inicial já é outro, então não tem que me preocupar com isso Eu tenho uma ideia aqui pro time inicial, né? Eu quero pegar Pokémons que não são nativos de Firehead, né? Pelo menos por enquanto E aqui no começo tem alguns Pokémons que eu quero pegar Como vocês sabem, eu fiz um tutorial de como Mega Evoluiu nesse jogo, né? Como conseguir a Mega Stone e tudo mais Então eu já azalei o jogo pra testar, quando ele saiu, eu achei interessante a ideia Eu quis testar pra ver exatamente como que ele era Eu acabei jogando ele inteiro E acho nada mais justo de trazer uma série aqui Inclusive vocês podem estar vendo aqui embaixo de mim, né? Tava quase esquecendo A pergunta do dia, né? Eu vou fazer esse esquema de pergunta do dia aqui nessa série E a primeira pergunta vai ser qual a sua Mega Evolução Favorita Então, eu quero que vocês comentem aí a resposta Que eu vou ler o comentário de todo mundo Também se vocês quiserem, podem comentar sugestões de perguntas do dia Que eu acho bem interessante mesmo Pra gente poder interagir com vocês Eu poder interagir com vocês E vocês mandarem sugestões de coisas que vocês querem saber sobre mim também Pra deixar na pergunta do dia E eu também depois descobrir sobre vocês, né? E eu vou responder a pergunta de hoje A minha Mega Evolução Favorita Provavelmente, eu não tenho certeza absoluta É o Sceptile, né? Eu tenho vídeo sobre isso E eu acho que eu coloquei o Sceptile em primeiro sim Porque ele é o meu inicial favorito entre todos Ele é meu Pokémon de grama favorito E ele ganhou o tipo dragão Que é um dos meus tipos favoritos Então eu acho que ele tem tudo pra ser um Pokémon muito legal, né? Um Pokémon concorda bastante Então eu acho que ele ganhou o primeiro lugar Porque eu também não quero apelar com o Mega Raikwaz O Mega Raikwaz ele é bem bonito Mas eu achei ele muito assim Ah, é só um Raikwaz, sabe? Ele é pra ser super legal, assim, tudo mais Então eu acho que o Sceptile merece a primeira colocação Bom, a gente vai ter que fazer bastante level up aqui, né? Porque é bem complicado passar aqui o começo, né? Vai dar mais o Ginásio do Brock com os Pokémon de pedra Então a gente vai ter que upar bastante Inclusive o Onix do Brock tá no nível 17 Então a gente vai ter que ter um Charmeleon já Quando a gente for enfrentar Inclusive eu vou curar de novo E eu vou atrás do nosso primeiro Pokémon Eu já levei o pacote Já, já, já levei Mas não tava lembrando se eu já tinha levado o pacote do Professor Cavalho Mas já levei Bom, vamos fazer o Toral de Captura, então O senhor aí vai ensinar a gente a capturar Pokémon, já sabe? Pegou o Widowzinho aí Que a gente já usou na outra série, né? Bom, a série lá é bem antiga, assim Eu poderia recomendar vocês assistirem Caso vocês queiram ver eu jogando o FireRed Com um time diferente aí de Mega Evolução Mas eu acho que seria meio... Acho que a série é meio antiga, assim Ela não é tão boa O padrão de qualidade dela não é Dos jeitos das séries atuais, né? Bom, aqui a gente também tem o XP Share Que ele fica ativado que nem nas gerações mais atuais O que eu acho bem legal Aprendemos o Ember, então vai ser muito bom E eu peguei aqui o Mien Fu Que vai nos ajudar no ginásio do Broca O disputador vai ser essencial pra gente O nome da Mien Fu vai ser Mien Eu não tinha... Eu tava tentando pensar um nome interessante pra ela Mas eu não consegui pensar em nada Então eu pensei, vou colocar Mien se for fêmea E Fu se for macho Sendo que na verdade esses naves são bem aleatórios mesmo Tipo, só é metade do nome do Pokémon Mas eu queria colocar assim Tanto faz Bom, vamos lá Colocar a Mien na frente E vamos ver o que a gente vai encontrando por aqui A gente tem só Pound Eu gostaria de saber qual nível que a gente vai aprender Ai meu Deus, esse Ratatá O Ratatá tá forte, mano Mano, esse Ratatá tá tão forte Olha a porrada que ele tava me metendo ali Tá complicado aqui a situação, cara Tá complicado Eu quero tentar upar a Mien Pra ela conseguir um ataque lutador, né mano O que importa é a gente ter um Stab lutador nela É o mais importante assim A gente poder ter um ataque lutador Pra ela poder Enfrentar o ginásio do Broca, né Senão não tem jeito Sem um ataque lutador A gente não vai conseguir derrotar Né, o Onix Porque o Onix, ele tem Rock Tomb E é muito forte, né Até contra o próprio Charmeleon Vai ser super efetivo A Mien, pelo menos Ela não toma super efetivo, né Então ela vai ser essencial Bom, eu acho que eu vou entrar na floresta Porque eu acho que Batalhar com os insetos aqui É mais fácil Do que com o Speed Inclusive, temos a nossa próxima captura Aqui na nossa frente Exatamente O Pokémon que eu pretendo usar Porque é um Pokémon que eu gosto bastante De Saimboon Que é o Grubbin, né O nosso Vikavolt Eu acho ele um Pokémon muito legal Eu curto muito ele E eu quero ele pro time Então, beleza O nosso time inicial vai ficar assim Eu não tenho nenhum Pokémon Que eu queira capturar aqui Das outras iniciais Mais pra frente A gente então vai acrescentando Novos Pokémons aqui Pra nossa party Eu tenho algumas ideias Do que eu quero adicionar Mais pra frente Mas por enquanto Vai ser só isso É o que a gente precisa agora Pra se livrar do Brock, né E o Chajabug, né O Grubbin Quando ele evolui pra Chajabug Ele também vai ser útil pra gente Porque ele vai ser tipo Elétrico, então Contra a Misha A gente vai ter A gente vai ter mais uma vantagem Então eu quero que esse time aqui Ele se desenrole bem agora no começo Também se vocês tiverem alguma Algum Pokémon que vocês queiram ver No time mais pra frente Seria interessante esse comentário, né Caso vocês já tenham jogado a hack E saibam onde pegar Alguns Pokémons específicos Que vocês queiram muito ver Algum Pokémon que possa mega evoluir Que eu não saiba onde fica Vocês podem comentar aí Qualquer sugestão De Pokémon que vocês saibam Que tem na hack É bem-vinda, né Então Ficaria bem grato Se vocês pudessem comentar Bom, eu vou começar a passar a floresta Eu vou botar o Xamander na frente Ah, inclusive O Zika Volt Ele vem com uma Uma insect plate Que é interessante Eu vou deixar equipado Porque A insect plate vai dar um boost nele, né Embora ele não tenha ataques bons Ele não tenha nenhum ataque de dano inseto Mas vamos indo aí com ele assim Não tem muito problema, na verdade E ele deixou o Poison Será que eu tenho um Antidoto? Porque eu não tenho problema Em usar um Antidoto aqui, sinceramente Porque eu não tô a fim de voltar A gente tem um Pokémon de novo De verdade, jogo Mas caso a gente não tenha Eu vou voltar Porque aí eu vou poder comprar Pelo menos, né Comprar ia ser interessante Não tem Calma aí Eu não vi a parte certa Não, tem só duas poções Ok Eu vou voltar lá Aí eu vou curar E opa Ah, nessa hack ele não morre, né Vamos ver Isso, ele sobrevive com o de vida Que nem no jogo mais recente Eu acho que desde Da Gen 5 Eu acho que não morre mais um Poison Eu não sei se na 6 ou na 7 morre Mas a 5 eu sei que não Bom, eu não quero comprar Pokébola A gente já A gente vai gastar muito mais por agora Comprar duas poções Pra garantir Dois Antídotes Um Paralise Rio Caso a gente enfrente um Pikachu Qualquer coisa Mais duas poções, né Vai, porque Ficar só com 4 não Vamos ficar com 6, né 6 dá pra curar Um time Uma pari completa Então a gente agora Tá com Como se a gente tava só com 3 Temos duas poções pra cada Em caso de emergência Bom O XP Share vai dando aquela ajuda Muito boa pra gente Então a gente pode Basicamente ir solando A floresta Com o Charmander, né Enquanto o resto Vai upando junto Que é bom Basicamente a gente tem que upar O Charmander E o Minfu, né A Minfu A Minen É basicamente o foco aqui, né O Chajabug O Grubby no caso ainda, né A gente pode deixar ele pra depois, né Porque no ginásio do Brock Só vai servir pra ele tomar o super efetivo Eu não quero que ele morra de graça Assim Quero que eu liga bastante E pra evoluir ele Pra Vickavolt depois É a Thunderstone Então em Celadon A gente já vai poder evoluir Super tranquilamente Que é muito bom Eu não sei qual vai ser o nível melhor Mas eu acho que eu vou evoluir Assim que der Ih, eu tô errando Meu Deus Obrigado por acertar No final das contas Meu Deus, errou muito Caramba O Sandy Attack do cara Ele tava poderoso, velho O Sandy Attack Tava muito bolado Porque ele não tava conseguindo Acertar nem ferrando Ah, outra coisa interessante É que a gente já tem o Running Shoes Desde o começo, né Vocês podem ver que eu já posso correr Não precisa esperar Depois do ginásio de Pilter Porque eu acho bem ridículo Ter que demorar tudo isso Pra conseguir o Running Shoes Nossa, o cara tem um Shashabug já Não, ok Nível 7, né O cara já Já foi numa só É bom que o Pokémon evoluído Dá XP pra caramba, velho Muito bom Queria enfrentar uma chance, velho Imagina enfrentar uma chance aqui Com a quantidade de XP que eu ia ganhar Beleza, a galera tá dupando Pikachu, Pikachu não vai enfrentar não Tem um do super efetivo Poção, ok Poção de graça Sempre bom Gastei uma ali Já recuperamos E um ídolo nível 9 Não vai dar nada de XP Se fosse um Kakuna Tava melhor Se fosse um Bidrill Tava super bom Olha, tem Ninkada aqui também Beleza, legal Mas eu não pretendo usar Ninjask nem Shedinja Assim Não acho que ele seja Uma adição interessante pro time Ah, e aqui temos uma coisa interessante Essa é uma coisa interessante da Haki Que eu tava esquecendo Que temos esse cara aí Vocês podem pensar que ele é o Brandon Mas ele vai explicar E aí, Vini Eu não sou o Brandon Eu sou o Mike Um cara aleatório Fazendo nada por aí Basicamente isso É isso que ele fala Mas, bom Eu vou explicar o que ele fala Que é mais fácil do que ficar traduzindo Ele que é o cara que fez a Haki-Hum Ele é o criador da Haki-Hum Então ele vai aparecer durante o jogo Pra fazer ela ser um diferencial Ele fala que ele não sabe como fazer A Haki ter um diferencial Porque a Mega Evolução já é bem comum Em Haki-Hum Então ele pensou em algum Como ele poderia fazer a Haki ser especial De alguma forma Então ele resolveu incluir ele no jogo E a gente batalha com ele De vez em quando Inclusive ele tem um Hoppe Shiny Ele tem um Pokémon Shiny Usou ele e o Seed Mas vai morrer Eu sei que ele tem Eu sei que ele tem Sleep Powder Inclusive O Burn ali vai me salvar agora Ele ficou Burned Ah, ele tem poção É verdade Meu Deus Esse cara Ai Esse Sleep Powder dele É uma desgraça Cara Esse Sleep Powder Ele tem o moveset Mais babaca do mundo Cara Ah, já era Fiquei preso no Sleep dele Eu acho que eu vou Deixar ele ganhar E vou treinar Porque Sinceramente Não dá Com esse ataque dele Essa combinação De ataque dele Não dá Esse cara é muito chato Eu tenho que upar o suficiente Para o Charmander Dar um Hit Kill nele Sinceramente Eu vou ter que fazer isso Cara Eu vou ter que muito fazer isso Por favor Me derrota Como o Nanaslock Eu posso perder a vontade Para ele Porque esse jogo Sério Eu joguei E ele fica muito difícil Depois de um tempo Chega uma hora Que esse jogo Fica insano De difícil O Ginásio do Giovanni Tem Pokémon nível 75 Tipo O nível máximo Que a gente chega no jogo É muito alto Tipo A Liga tem Pokémon Nível 80 É bem alto Bom Eu só quero perder Para ele Sinceramente Porque Não dá Ele tem Leech Seed Protect E Sleep Powder Cara É algum ataque de dano Eu acho Não sei É uma combinação De ataques Bem chata Muito chata Então eu tenho que conseguir O Charmander Estar no nível alto Para Atacar ele numa só Se ele levar Uma só E morrer Acabou Eu tinha ganho a batalha Facilmente Sinceramente Esse cara é chato Esse cara É muito chato Eu pretendia fazer O Ginásio do Brock Nesse vídeo Mas como a gente vai ter Que upar bastante Isso vai correr Um bom tempo do vídeo Eu acho que eu vou Só derrotar o cara E já Encerrar Depois a gente vem upado Para o Ginásio do Brock Porque também Eu teria que chegar Lá no nível 17 Que vai demorar Bem mais ainda Então as coisas Aqui não vão ser Muito rápidas Sinceramente Tem que upar Para caramba Os bichos Não 14 17 De XP Até eu dar Hitkill nele Eu tenho que estar Lá no nível 15 Eu estou no 12 Talvez eu faça Um corte Para treinar Eu acho que pode ser Uma boa ideia Na verdade Eu cortar o vídeo E voltar já treinado No nível 15 Mais ou menos Porque olha a demora Disso aqui Olha a demora Disso aqui Sinceramente Bom galera Eu vou dar aquele Cortezinho maroto E quando a gente tiver Treinado Eu vou voltar Que vale mais a pena Do que demorar Tanto assim Então galera O pessoal já está upado E vamos acabar Com esse vagabundo De vez Agora é a hora Da verdade Por favor Morrem no hitkill Como eu falei Eu deixei ele no nível 15 Vamos lá Vamos lá Deixa eu mostrar Para vocês aqui O Zika deixei no nível 12 Porque a gente não vai usar ele Na batalha Porque ele não É que só vai usar ele depois A gente não precisa dele agora Eu botei a Mien e o Chris Já no nível 15 Porque aí também ajuda a gente No Brock A gente já não precisa Upar tanto depois Bom Amber Não matou Não matou Morreu Boa Beleza O segundo ataque é certo E ele tem o Fibas Eu vou usar a Mien A Mien eu acho que ela É consegue O Fibas é nível 8 Ok O Fibas foi nível 8 Foi bem tranquilo Ok Aí ele reclama lá Ele falou que ele é o seu Ele que é o meu senpai Então ele deveria ganhar de mim E não eu ganhar dele Basicamente o que ele falou ali Foi É só começo do jogo Ele estava facilitando Ele deu um monte de desculpa Basicamente ele deu um monte de desculpa O cara agora vai mostrar onde é o ginásio Porque eu não posso passar ali Inclusive eu gostaria muito de passar ali Porque Eu queria batalhar com os caras ali Mas E pegar a XP Seria bom Mas é só depois né Fazer o que o jogo Funciona assim Inclusive eu quero dar uma olhada Se eu ganho alguma coisa aqui Hã? Se ele quer saber O que eu estou fazendo Ah Ele falou que eu estou trabalhando Ah tá Tá bom Pode trabalhar à vontade senhor Não tem problema não Ok Bom Eu acho que eu vou ser Na temporada por aqui Então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa nova série E também não se esqueçam de responder A pergunta do dia exatamente Bom Isso aí se gostou Se inscreva no canal Caso ele não seja inscrito Bom Se você tiver amigos que curam o Pokémon Vocês poderão divulgar o canal pra eles Se ajudar a gente a chegar nos 1.5 inscritos Seria bem interessante Então obrigado Que acompanhou o vídeo até aqui Deixa aquele comentário também Que é bem interessante Responda as perguntas que eu fiz no vídeo É isso aí galera Falou Tchau 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 Tchau